E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Live com o Moades, pessoal! E antes de começar esta corrida de BMX que eu pretendo imitar, vamos dar um salve para o Piloto de Fogo, sou o Gamer, o Nozone, o K, o Comartine, o K, o Rios, que puta merda, perdi. Desculpa, pessoal. Às vezes eu falo assim depois porque eu tenho duas telas, né? Uma que eu jogo e uma tela que passa o playback, né? Ou seja, aí o gato, né? Que ela tem um pouquinho de atraso, que é a placa de captura que eu uso. E aí às vezes eu consigo, quando vocês veem que some assim, eu continuo falando os nomes, é porque sumiu na tela principal, mas eu consigo olhar na secundária, tá? Enfim, não acho isso estranho. Bom, pessoal, desafio de BMX. Esse aqui é um dos meus criadores favoritos, é o Wasteland Metal. E, cara, eu aprendi a andar de BMX em mapas desse cara, ele parou por uma cara de fazer mapas. E eu estou aqui. E ele voltou agora com esse mapa, é o desafio de BMX número 9. Eu não sei se a gente chegou a fazer todos os 8 anteriores, mas os mapas do Wasteland Metal são muito fodas. E vamos lá que a gente vai imitar aqui, como sempre, né, mulher cara? Tem bastante gente do Comandador Drizzy entrando nas corridas, eu queria agradecer pelo apoio. Eu estou jogando sozinho, aquela nossa série clássica de GTA 5 Online com mods, né? Algumas pessoas ainda que estão novas no canal perguntam pra ti, por que com mods? Sério, não tem mod aí. Foi o nome que eu acabei dando no começo por um equívoco, né, pessoal? Quando eu, é... Eita porra, vai, vai, vai. Quando eu criei a série, né, porque eu vi aquelas rampas modificadas foda, eu coloquei esse nome, e aí acabou pegando, cara. E aí, tipo, depois que o negócio pega, não tem mais como tirar o nome, né? E... Então é por isso o nome, né? Algumas pessoas perguntam aí, e acaba que... É uma modificação no mapa, né? Nas regras do jogo, então não está de tudo errado. Cai de cara ali, mas beleza. O mapa pra... É muito foda, mas esse cara faz os melhores mapas de BMX de todos os mapas. Oi, Dias, eu sou um mito na BMX, né? Por causa do Wasteland Metal e dos seus mapas. É sério, o maluco é muito foda. Bom, eu tenho que descer pra lá agora, mas eu não tô... Aqui, eu achei. Beleza. Demorou. Bom, pessoal, lembrando, se vocês gostarem do mapa, o link dele vai estar na descrição. E se vocês gostarem do vídeo, eu peço pra que vocês avaliem deixando o seu joinha e o seu favorito. E é lógico, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal para não perder os 5 vídeos diários aqui no canal. Às 11h, às 14h, às 17h, às 20h e às 23h, beleza? Entre GTA e também muitos outros conteúdos, né? Tá rolando aí a Liga da Lenda dos... Oi, filho da puta, peguei. Tá rolando a Liga dos Campeões, que é uma série de Pokémon Minecraft que tá do caralho. É uma das melhores séries de Minecraft que eu já vi, mano. E eu tô fazendo parte com uma galera insana. Tá rolando This War of Mine. Se você não viu, assista, porque é um jogo tenso, é um jogo dramático. Enfim, tem várias coisas rolando por aí, né? Play Game, que a gente tá infectando o mundo com as doenças mais bizarras que você já viu. Eita, porra, vai lá, filho. Não desiste não, desiste não, Patifinho. Ai, ai, caralho. Enfiei a cara na quina da madeira ali, velho. Coisa horrível. Eu vou tentar ir mais devagar aqui pra tentar acertar... Puta que pariu, difícil tá o segundo salto, mano. Tô perdendo velocidade. Cacete, ali tá difícil. Eu vou tentar pular um pouquinho antes. Vai, 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 vai. Beleza, mais devagarzinho eu tenho a certeza que eu vou conseguir. Beleza, peguei aqui nem ali e fui. Boa, garoto. Me tamo. Me tamo. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Não desiste, não desiste, não desiste. Vai, vai, vai. Parece que ele tá metendo na bicicleta. Boa, garoto. Caraca, mano. Que tapa treta da porra. Nossa, eu não tô nem pedalando aqui. Só no saltinho da bike. Garoto. Nossa senhora, hein, molecada. Que show, moleque. Que show, rapaz. Faz tempo que eu não jogo uns mapas de desafio de BMX assim. Eu ainda tô manjando muito do bagulho, né. Vamos lá, não para. Ai, ai, ai. Ai, ai. Não, 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 não. Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Não, não caí. Nossa senhora, eu me mantive ainda, rapaz. Ó, ó as skills de bike aqui, ó. Nossa, garoto. Meu Deus. Não, fala sério. Vai, fala sério, molecada. Se eu não tô mitando aqui, moleque. Ah, caraca. Mais um salto aqui. O mapa é extremamente complexo. São 24 checkpoints todos pelo telhado. Pelo que vocês puderam já perceber aí, né. A corrida tem um nível altíssimo. Boa, garoto. Mais um ótimo salto. Vamos calcular. Ai, errei. Errei. Tava demorando pra errar, hein. Mas tamo indo muito bem. Somos o primeiro colocado e disparado. O pessoal tá com dificuldade pra passar naquele primeiro salto lá. E a gente já tá finalizando aqui o bagulho, mano. Nossa senhora, viu. Pra quem fala que eu não sou mito, aí, ó. Toma essa, rapaziada. Aqui é muita mitagem nas mitarias, rapaz. Vamos lá pro próximo salto. Tá ali na frente. Boa, garoto. Aqui pra frente agora de novo. Beleza. Nossa senhora, rapaz. Tamo mandando benzão, hein. Tem umas tricks, né, velho. A gente podia apertar um botão e ele fazer umas manobras. Aí ia ser muito louco isso aqui. Porque senão a gente tem que improvisar só, né. Tipo, dar umas viradas muito loucas. Como é que eu vou subir ali agora? Ah, tem uma rampinha aqui. Beleza. Só dá... O tema, às vezes, desses mapas é não pegar muita velocidade. É só realmente caprichar no salto, né. Boa, moleque. Meu Deus do céu, viu, mano. Já estamos finalizando, já. Vocês se ligaram, né. Vocês se ligaram, né. Que já é o fim aqui da corrida, ó. E essa com manobrita e tudo, moleque. Com direito a manobra e tudo aqui. A gente vai finalizando. E é aquele negócio. Se você gostou, não esquece de avaliar. Como eu já falei, o link está aí na descrição. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo a este vídeo. Até aqui. O meu muito obrigado. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E vá. Opa. Não, calma. Pagamento. Importante, né. Eu estava esquecendo, gente. Vocês me desculpam, viu. Eu estava esquecendo. Deixa eu só olhar aqui o placar de líderes. Então, ganhamos 12 mil e 5 mil de RP. Tem o pessoal que se já desistiu ali, né. Parou na pista. Bom, pessoal. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E deixa eu só ver onde está o segundo colocado. Antes de dar tchau para vocês. Vamos só ver onde ele está posicionado mais ou menos ali. Ó, os maios que estão andando bem, mano. Os maios que estão pegando as fitas aí do bagulho. Um abraço, galera. Até a próxima. E valeu.